Rafa na produção da loja aqui, preparando tudo Enquanto eu já terminei de editar o vídeo, agora tá aqui ó Só passando aqui, não sei se tá aparecendo Só tá focando em mim lá atrás Mas enfim, tá indo o vídeo O Zé que tá aqui As roupas ainda estão ali pra dobrar O vídeo não dobrou nada Quer ajudar também, Zequinha? O que você quer ajudar? Fala aí o que vamos fazer hoje Colocar você na forca Eu vou empurrar Fica pendurador Gente, o Rafa tá bravo Porque ele não quis me ajudar No serviço de casa Aí eu fiz ele trabalhar, fazer alguma coisa dentro de casa Até ele ficou bravinho Vamos lá, desde o início todos os vídeos assistem Vocês vão chegar à conclusão que é bem isso que aconteceu Não, mas sério, fala aí ó A gente vai pra academia agora Aí depois a gente tem que ir no Correio Você tem que dar banho na Summer de novo E a noite tem a festinha da? Seven Seven Cruising Bar A gente vai hoje, 8 horas Gente, agora a gente tá indo ali na Cacau Show O Bruno quer comprar chocolate E depois a gente vai passar no Burger King Que ele quer comer o lunch bag de lá Mas ele só gosta da batata do McDonald's E aí a gente vai passar no Burger King Cacau Show McDonald's que o Bruno quer Rafael, se eu quiser, eu como lá Porque eu sei que eu tenho que comer a quantidade certa Mas não é aquela quantidade que você falou que quer comprar Não é a quantidade certa Depois eu vou mandar uma foto Eu vou mostrar pra Letícia O que ele tá comendo Então tá gente, foi só pra falar isso Só que eu vou desabafar Não, a gente vai treinar a perna agora na academia Treinar? Treinar Você falou que nem ia pra academia hoje Mentira Eu vou filmar, gente Eu vou filmar Ele vai pegar a filmagem outro dia Tenho certeza Gente, o Bruno é mentiroso Vocês sabem disso A gente nem tá com roupa de academia Então é isso A prova do trabalho faz Estamos aqui no shopping pra treinar Eu vou mostrar o Rafael entrando na academia Você vai mostrar a gente indo pra praia de alimentação Não, você entrando na academia Gente, é porque É porque a academia fica na praia de alimentação A gente vai no Burger King ou no Burger King? Não, a gente vai na academia O Rafael fica morrendo de vergonha É porque eu fico a ponta na câmera pra ele Você vai ver Burger King, né Rafael? Acabamos de comer um monte O Rafa comeu um monte de batata Um monte de coisa gorda Mentira que eu comeu uma saladinha Rafael, só porra Eu comi, ó É que já acabou Mas eu comi omelete Cebola frita E você comeu assim, batata frita Não, mentira Comi omelete Arroz, feijão e salada Ah, e ainda também, ó Pra não tomar refrigerante Também Água com gás E limão no copinho Espomar O Rafa tá aqui, ó Na H2O Que é a mesma coisa Cheia de aspartame O negócio Eu sou de espartame Gente, ó Acabamos de treinar Quer dizer, acabamos de comer, né? Vocês viram que a gente acabou de comer Eu comi bem fitness E eu queria dizer que Você é um chato ansioso É, eu sou muito ansioso Mas a gente podia ter ficado em casa sem fazer nada Mas uma frase que eu li E que eu acho que serve muito pra todo mundo É assim Não fique em casa e faça alguma coisa Não A motivação faz a gente começar Mas a rotina faz a gente continuar Então cria uma rotina Ó Ah, o povo fala que a rotina é ruim Não, mas pra treino né, Rafaão Ah não, não é rotina É o hábito O hábito faz você continuar Ah tá, entendi Nossa Tá, então ó A motivação faz você começar Mas o hábito te faz continuar Estragando o provérbio Então cria um hábito É Gravando Gente, o Rafa falou que eu sou ansioso Porque agora a gente vai passar lá em casa Não, não vai passar Pra ele ver lá na facaria Se chegou a minha capinha Não, não vai passar Se for passar ela vai pegar o sexo Entendeu? Porque tá faltando chegar uma capinha minha Que ele não vai usar agora Não vai adiantar pra nada Que ele não vai nem conseguir abrir a caixa Porque tá dirigindo Mas Mas a gente vai pegar depois Se for passar lá agora Eu vou pegar o sexo Não, vai Então não vai passar Que posso? Tem que passar bem no buraco Vai Com esse pneu nozinho Enfim Gravando Não tem vergonha Tem sim Por que que você fez daquela cara? Não tem vergonha Tem sim Gente, eu me mostro de vergonha Não, você tá gravando Se a câmera tá aí Eu não tenho vergonha Agora eu tenho vergonha de começar Já começou eu não tenho vergonha não Ah, tá boa Bem-vindos a Santana de Parnemba Agora a gente tá indo no Correio Mostrar aqui pra vocês um pouco do nada que tem aqui Pra vocês verem aqui Não tem nada pra vocês fazendo aqui no meio do nada Ó, mostra esse mercado aqui ó Ele cai Vamos contar a história Esse mercado aí é o vencedor Antes se chamava Estrela Só que ele durou Nem um mês né No mercado né Não, caiu um pedaço Porque caiu um pedaço dele Que ele construiu no breve Verdade Ele aí fechou e depois desse atacado ainda encontrou assim Nossa, Bruno também é cultura Sou cultura Sou cultura Eu sou muita cultura inútil Cultura inútil Pois é, agora a gente tá chegando no correio E aí só equipar né não? É Firmeza, é nóis Vai Principalmente a palavra Tô indo lá procurar o carro Eu tentando gravar e o Bruno me atrapalhando Fui no correio Lotado de correio Só tinha... Todo mundo saiu de lá Só ficou eu E o Bruno me parou 5km né Pra estacionar Falei pra ele esperar um pouco Fazer uma caminhadinha Pra você gastar as batatas que você comeu Eu falo pra ele Para o carro atravessando aqui Espere que a pouco surge uma vaga Foi ele sair Apareceu duas vagas lá no correio Mentira Foi Eu falo pra você esperar e toda vez você não quiser Olha que bosta, não dá pra atravessar E agora a gente tá tentando entrar ali ó Eu vou entrar no meio dos carros Se joga Vamos jogar agora É o seu mês É Se joga Linda Ah f*** Tô entrando Quem quiser que ele Nossa, meu Deus, vão bater na gente Olha o Hildo O Hildo é aqui ainda Nossa, um amigo nosso passou e não deixou a gente entrar Miséria Vou xingar ele O miserável Ele deve tá indo pro CrossFit É Atrasado Então, agora a gente vai lá dar um banho na Summer O Bruno vai mostrar ela dando um banho nela Gente, esse aqui é o Silvio, o pai do Rafa Vê se não é igualzinho o Rafa Olha aqui Silvio Fala oi gente Oi gente Igualzinho o Rafael Agora o Rafael vai dar banho na Summer Olha, tem a mora Ó gente, a Summer que tá com os negocinhos nas costas, ó Nossa, os negocinhos dela Tadinha Tá com machucado nas costas Que bonita Tadinha 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 Vamos lá que agora é hoje é o dia do Rafael sofrer um pouquinho Nossa, também tá fedido esse aquário, hein? Aqui na casa da mãe do Rafa tem um monte de gato Tem os cachorros Tem maritaca, tem tudo aqui ó É tipo um sítio, mostra pra lá, é só mata Mostra pra onde? Lá pra onde? Lá pra onde? Lá pra onde? Lá pro fundo, lá ó Essa floresta é tipo um sítio mesmo, né? Bem cheia de planta Gente, ó, o Fábio vai com a gente no bar hoje E cada coisa que ele tira aqui Cada coisa que ele tira aqui dentro dessa bolsa Olha essa coisa super discreta Puxa aqui ó, Rafael Ele já soou bem forte ainda Laceou o bagulho Aí ele trouxe um tênis de saltinho Que demais Aqui ó, dentro Essa parte fica branca Para Essa tem de original É o original, né? Ah sim, é original Tem que ter produto original Eu queria de calça Mas como vocês disseram que é mais difícil pra tirar lá Põe isso aqui ó Essa camisinha Com a bermuda Branca E o tênis branco Ele já tem tecido Vai logo, vai Vai logo, vai Se liga nessa pessoa com essa touca na cabeça Fazendo a barbinha Aqui em casa Essa touca do som da dele Ele falou, como pode gente, viado não ter touca em casa Eu vou colocar o seu instagram aqui embaixo pra galera de seguir Então vamos passar Hoje não fez isso né Ó, todo mundo pronto O Rafa tá De boy de bandana E assim? E eu tô bem basiquinha Parece que eu vou pra academia Olha, eu tô de tênis 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 Você pode dar spoiler da minha jaqueta Não, mostra esse look Não pode dar spoiler Estamos procurando um lugar pra gente comer agora O pessoal tá morrendo de fome E tá super estressado Muito Como sempre Trabalhar Minha paulista tá Maravilhão Gente, paramos num restaurante aqui Como que é o nome do restaurante? Que passa? Que passa? Gente, eu tô só olhando aqui ó Tem um monte de vinho ali em cima ó Que demais! Olha quanto vinho tem lá Ó Que? Como é que é? Não é brinde não viu? Você come O Bruno daqui a pouco ele vai achar que é brinde Comeu aqui e leva um vinho Não Não é brinde não Ai meu Deus Foda que eu tô com o Rafael entendeu? Daí com o Rafael não dá pra comprar os negócios Ai gente, olha o lanche vegetariano Ai gente, olha o lanche vegetariano Vai Rafael, pega logo É só um pifininho É só um pifininho Hummm É aquele pifininho É, soromono É, soromono Amor Rafa Hummm É, soromono É, soromono Só um pifininho É, soromono Tchau, tchau.